Ontem, a Câmara de Vereadores aprovou em segundo turno o projeto de lei que proíbe a instalação e a construção de presídios ou similares no perímetro urbano do município. O Instituto Penal de Novo Hamburgo fica no bairro Ouro Branco. Embora fique em frente à Brigada Militar, para o vereador, a sua localização oferece riscos à comunidade. Hoje nós temos um presídio semiaberto que está incrustado dentro de uma área urbana e é um grande problema para a municipalidade. Pois, segundo o delegado Nauro, aqui de Novo Hamburgo, 90% da criminalidade de Novo Hamburgo está em cima das ações criminais providas pelos presidiários do semiaberto. Segundo o vereador, reformas na estrutura do Instituto Penal não resolvem os problemas de criminalidade causados pelos detentos. Houve a possibilidade ou a ideia de talvez transformar ele, readaptar, em suma, melhorar internamente, o que como comunidade nós vemos de uma maneira bastante contrária. Não é com isso que nós estamos empurrando presídio para ser vizinho de algum cidadão, não é bem isso. Mas, na verdade, você tem que tirar dessa área urbana da cidade, no sentido de construir um presídio adequado que possa permitir a sua capacidade de ressocialização. Dados do Instituto Penal de Novo Hamburgo mostram que dos 218 presos da cidade, 156 estão no semiaberto e 62 no regime aberto. De fevereiro a junho deste ano foram 176 fugas e o presídio conta com três funcionários para cuidar de toda a estrutura. Fomos às ruas de Novo Hamburgo para saber a opinião da comunidade sobre o projeto de lei. Acho excelente, né? Segurança para todo mundo. Agora, nos últimos meses, foram 176 fugas do presídio e fazem assaltos em volta da região. Como é que o senhor reage a isso? Eu acho que, além de encontrar um outro lugar, tem que ser um lugar mais seguro também, né? Claro que essas fugas não aconteçam, para a gente se sentir mais seguro, porque está difícil a coisa, né? Por um lado, eu acho certo pelo fato de que as pessoas, os familiares conseguem ir até o presídio. Mas, assim, eu não sei se está facilitando muito as fugas, na verdade, né? Nosso sistema é muito fraco nesse ponto, né? Porque tem muitas fugas em vários presídios, né? Não só em Novo Hamburgo. O cara fica inseguro, né? Sabendo que tem gente que já fez crime, coisa errada, né? Tinha que ser retirada da Novo Hamburgo. O próximo passo para que o projeto se torne lei é a aprovação e assinatura do prefeito. E à frente dessa luta e agora conquista da comunidade está o grupo Paz Novo Hamburgo, que, inclusive, hoje vai invadir a Praça do Imigrante, onde será o ponto de partida da caminhada contra a violência. E para falar sobre todas essas iniciativas, nossa convidada de hoje é a Andrea Schneider, que está à frente da coordenação deste movimento e que, inclusive, já veio conversar conosco aqui várias vezes no TV Fivale Notícias. Tudo bem, Andrea? Tudo bem, graças a Deus. Ansiosa com a caminhada de agora há pouco. Estão várias entidades, vários segmentos mobilizados para que seja uma noite muito iluminada, uma noite de muita união para trazer a paz para a nossa cidade. Bem, e já fazendo o convite para a comunidade, mas voltando antes, a proposta inicial dessa legislação era que o presídio não fosse construído em nenhuma área da cidade, isso? Não. O movimento Paz Novo Hamburgo, ele sempre lutou para que cada cidade estabelecesse o seu presídio e cuidasse dos seus presos. Sim. Foi uma bandeira que nós levantamos desde o início, porque hoje, Novo Hamburgo, mais da metade dos presos que vivem no presídio de Novo Hamburgo não são de Novo Hamburgo. Eles vêm de outras cidades que não querem presídio na sua cidade. Então, o que nós pleiteamos desde o início era que, além da troca de local do presídio de Novo Hamburgo, que a nossa cidade recebesse um presídio capaz de levar um trabalho para que eles pudessem fazer dentro do presídio e se capacitar. O que não é feito hoje. O que não é feito. Ter um espaço também para ressocialização, para palestras, enfim, para interação. e que cada cidade cuide dos seus frutos. Então, porque um dia eles sairão de dentro do presídio e voltarão para as suas cidades. Então, nada melhor do que cada cidade cuidar daqueles seus filhos. E essa é a nossa proposta. Bem, agora, aguardando a expectativa da prefeitura, que com certeza será otimista, a partir de agora, para que a comunidade entenda o que ocorrerá com o Instituto Penal de Novo Hamburgo. A partir de agora, o projeto, então, vai ir para o prefeito para ele fazer a sanção ou o veto desse projeto. Ele vetando o projeto que foi aprovado por unanimidade, ele volta para a Câmara, para que os vereadores confirmem ou não o veto. E se ele aprovar, ele terá que encontrar, então, dentro do mapa de Novo Hamburgo, uma área que não seja hoje utilizada como centro urbano, para que lá se estabeleça um novo presídio adequado a essas novas condições e exigências, né, de que a comunidade está solicitando. Bem, agora falando sobre o grupo Paz Novo Hamburgo, esse movimento que realmente está mexendo com a população, as pessoas realmente falam, comentam. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa caminhada que vai acontecer hoje à noite. Por onde que a gente vai passar? Vocês irão passar? Então, tá. O Paz Novo Hamburgo, ele é um movimento composto por 37 entidades, né, localizadas aqui na nossa cidade, também entidades que representam também o Estado, como o CREA, como o CAL, e é formado por cidadãos, cidadãos do bem, que desistiram de ficar apenas no seu sofá reclamando e assistindo, né, os fatos pelo jornal ou pela televisão. Então, foi uma unidade de propósitos, de pessoas que se levantaram para trazer o bem, para a vida de todos, né, não importando a classe social, o gênero, a raça, a religião, enfim, né, as escolhas políticas, mas uma realidade melhor para todos. E hoje, então, nós estamos brindando esses quatro meses, praticamente, da existência do grupo com essa caminhada, que é uma caminhada pela paz, onde o ponto de concentração é na Praça do Imigrante, a partir das 19h30, com saídas 20h. Então, nós estaremos indo, seguindo pela Magalhães Calvé, onde as lojas ali já decoraram toda a rua com balões brancos, com faixas brancas, né, o comércio está muito motivado com essa iniciativa. Entraremos na Jacuí Nabuco, passando pelo pronto atendimento, pela Igreja São Luís, e depois vamos para as Nações Unidas, em direção à rótula ali do Pio XII, mais conhecida como rótula do Pio XII, mas é a rótula João XXIII, né, onde nós temos o Monumento ao Sapateiro. Então, nós escolhemos aquele monumento ali, que é um monumento tão importante para Novo Hamburgo, que marca a história de Novo Hamburgo, e uma das entradas principais da cidade, para fazer um ato de celebração dessa união pela paz, mas também em homenagem aos familiares de todas as vítimas que foram assassinadas no ano de 2014 na nossa cidade. Então, através dessa homenagem, a gente está fazendo um reconhecimento, dando um abraço a todos os familiares que já perderam em Novo Hamburgo seus entes queridos pela violência. Bem, e vale lembrar que o grupo surgiu a partir da morte do empresário Gabriel aqui de Novo Hamburgo, foi isso? O grupo, as entidades já vinham conversando de que forma a sociedade poderia contribuir para a segurança pública. E a morte do Gabriel foi o estopim, né, porque ele representou a falência total da nossa segurança, né, ele foi assassinado dentro de casa, onde é o lugar onde é o nosso porto seguro, né, na frente dos dois filhos, uma criança de seis anos, uma criança de quatro anos, e a esposa só não foi assassinada porque a arma falhou no momento que o criminoso atirou contra ela. Então, aquele fato não foi porque ele era um empresário ou porque era alguém conhecido, mas representou essa total falência da nossa insegurança. E a partir dali, então, as entidades que já estavam debatendo o assunto resolveram se unir e verificar de que forma a gente poderia contribuir. E a partir desse fato, então, nos reunimos com a Brigada Militar, Polícia Civil, e buscamos, então, as causas dessa criminalidade, desses delitos. E foi por isso que iniciamos pela questão do semiaberto. Tá certo. Obrigada pelas informações, André. Eu vou deixar esses últimos momentos aqui, para que você fale, para quem ainda não conhece ou quer saber de outras iniciativas, né, e projetos do movimento Paz Novo Hamburgo, vocês têm uma página no Facebook, isso que é bem ativa. Isso, tem um grupo, tem um grupo no Facebook, que é a Red Tag Paz Novo Hamburgo, e agora também foi criada uma fanpage, que é Paz NH. Então, ali, todas as pessoas podem serem adicionadas, elas podem verificar todas as ações, os convites, todas as ações nós enviamos, nós divulgamos previamente, para que as pessoas possam se organizar. E após as ações, a gente também coloca todo o relatório de todas as reuniões, as fotos dos eventos. Então, todos são bem-vindos, todos os segmentos, todas as pessoas, crianças, jovens, idosos, né? E eu gostaria de aproveitar esse momento para convidar as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que ainda dá tempo de colocar uma camiseta branca, né, e ir para a Praça do Imigrante, levar sua vela, sua lanterna, enfim, participar conosco desse momento tão bonito. Vocês vão levar, então, uma iluminação especial, essa orientação? Isso, isso mesmo. Então, a gente está pedindo que as pessoas levem velas ou lanternas para tornar a nossa noite mais iluminada. E lá, então, no monumento, teremos lá uma iluminação especial e um ato, então, bem bacana, que também faz parte da surpresa da caminhada, mas a gente convida que todas as pessoas participem. Tá certo, então, tá feito o convite. Muito obrigada. Obrigada a você.